Já conhecemos então o grupo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, Daniel Sebra está aqui comigo, claro, fácil, difícil, o que a gente fala desse grupo, hein? Olha, Edmar, eu acho que fácil na Copa Sul-Americana, Libertadores, nada disso é definição, não dá para ser fácil, mas eu acho que na medida do possível o Cruzeiro conseguiu escapar de um grupo um pouco mais pesado. O Cruzeiro caiu no grupo B, o Cruzeiro ficou com a União La Calera do Chile, a Universidade Católica do Equador, não a do Chile, que seria a mais tradicional, e o Alianza, que é da Colômbia. Não é o outro, não, não. É um time novo, entre aspas, mudou de nome, mudou de cidade, e é um time que está aí tentando um lugar ao sol no futebol colombiano. começando de baixo para cima, esse Alianza, ele mudou para uma cidade, uma região que se chama Valê do Par, que não é uma região muito próxima da capital. Então eu acho que o problema desse time aí, para o Cruzeiro, é só uma questão de logística. E de conhecimento, né, Daniel? Porque, assim, quando a gente vai analisar, né, a gente fica sabendo assim, ah não, foi o oitavo lá no campeonato, não sei o quê, mas quem é? Gabriel, quem joga, como é que esse time atua, né, já mudou de nome, qual é a situação dele? Então, esse tipo também de coisa dificulta um pouco nessas competições, né? É, dificulta bastante, porque os times a gente acaba que não conhece tanto assim, a fundo, né, desses times. Assim como, por exemplo, a Universidade Católica também, do Equador. A Universidade Católica que todo mundo conhece, a mais famosa, é a do Chile, né, que é Laú, a tradicional e tal, não é essa. Essa é a Universidade Católica do Equador, atualmente é a terceira colocada no Campeonato Equatoriano, e aí vem o problema. Joga em Quito, 2.500 metros de altitude. Aí o Cruzeiro vai ter que encarar essa altitude de Quito, que é barra pesada, normalmente. Não é a maior de todas, né, poderia ter sido pior, mas a gente sabe que essas equipes que têm a questão da altitude, utilizam isso, né, já há muito tempo, como um fator a seu favor, obviamente. Então, isso vai exigir uma logística maior do Cruzeiro, na questão física, né, chegar antes, fazer uma preparação numa cidade próxima, subir muito em cima da hora do jogo, né, pra que sinta ao menos possível essa questão da altitude. Então, talvez aí é que pegue um pouquinho, né? É, e aí vem o outro adversário, que eu acho aí sim, não é que vai ser um adversário complicado, mas é um adversário um pouco mais tradicional, um pouco mais rodado. Inclusive, enfrentou o Atlético na Libertadores recentemente, a União Lacalheira do Chile, que atualmente ocupa o décimo terceiro lugar, né, décimo terceiro colocado no Campeonato Chileno. Não é um time também de primeira linha, mas é um time rodado, é um time que está acostumado a disputar competições sul-americanas, disputar Libertadores, principalmente. Eu acho que a União Lacalheira é que pode ser o principal rival do Cruzeiro nesse grupo B. Eu diria que nesse grupo, se tem uma camisa que pese, é a do Cruzeiro. É a equipe mais tradicional em termos sul-americanos, nesse grupo, é a equipe do Cruzeiro, então é fazer valer isso em campo, né, porque a camisa também não joga sozinha. Então tem essa força do Cruzeiro, mas tem que fazer valer em campo, mas ficou de bom tamanho. Tinha coisa muito mais difícil que poderia ter acontecido com o Cruzeiro. Exatamente, então tá aí fechado o sorteio pro Cruzeiro. O Sorteiro em geral da Sul-Americana, inclusive no grupo B, com a União Lacalheira do Chile, Universidade Católica do Equador e Alianza da Colômbia.